Uma das modas de viola que eu mais gosto, vou tentar desenvolver pra vocês aqui. São José do Rio Preto muito tempo se passou O seu Oscar Bernardino com a boiada ele viajou Num transporte a Mato Grosso na comida e valeu Um filho de criação que na lida ele ensinou Com seu arreio de prata que no rodeio ganhou O menino ia garboso No potro que ele amansou Aquele arreio de prata era o que mais estimava Somente em dias de gala que em Rio Preto ele usava Nesta viagem seu Oscar pros peões recomendava Pra zelar bem do peãozinho que recente se formava O menino de ponteiro berrante repicava O Itamar e o Tiãozinho De perto lhe vigiava A mania do menino seu Oscar sempre lembrava Na hora do repulisso com a vida não contava E foi lá no Pantanal quando ninguém se esperava E foi lá no Pantanal quando ninguém se esperava Parecia que o mundo Nesta hora se esperava Nesta hora se acabava O arreio do cavalo foi jogado Nos cascos dos coiabanos Pelos campos foi pisar Quando a boiada passou Viram peãozinho estirado Com seu arreio de prata Tava morto abraçado O seu Oscar Bernardino sua alegria acabou Pegou o arreio de prata e pro Antônio ele falou Este arreio é do menino Deixe com ele por favor Na sombra de um magiqueiro Uma cruzinha fincou E na cruz fez um letreiro Aqui jaz um domador Que apesar da pouca idade Nenhum pião que liga a luz Ah, vai ser bom pra lá, trem